Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal do Tomzinho. Vamos começar uma livezinha de Fortnite. Espero que vocês gostem da partida. Não sei como está a minha mira, pessoal. Cheguei agora do serviço. Sei que eu não esteja muito bom de mira. Faz parte. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui como é que eu estou aqui nas... Estrela. Eu não vi ainda. Ó, tenho 15 estrelas, pessoal. Aí, essas 15 estrelas aqui eu vou utilizar aqui na... Para pegar alguma skin. A gente tem ainda 8 estrelas. Vamos passar para a próxima. Olha, podia já pegar esse aqui, ó. Só que vai faltar uma estrelinha. Deixa eu ver aqui. Vou resgatar essa mochilinha aqui, ó. Ou esse cara aqui. Deixa eu ver. Ó. Ó a piseira também, hein. Vou resgatar esse aqui, ó. Beleza, eu tenho duas estrelas. Acho que eu não vou conseguir resgatar nada aqui com duas estrelas. Depois eu vou pegar esses V-Bucks aqui, ó. Vamos jogar aí, vamos ver. Acho que a minha mira deve estar... Já comentei, né? Minha mira deve estar daquele jeito. Ó. Brincadeira, hein. Deixa eu ver se está igual o Tomzinho. Me ajuda aí, filha. Vai. Ah, não. Está melhor que o Tomzinho. Está melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.